Fala Galinha, aqui Leandro do Grupo KPN, JKP na área. Hoje estamos na cidade de Salvador do Sul, hoje nessa cidadezinha que a gente já tocou duas vezes, tivemos a oportunidade. É o seguinte, se liga, o Chico vai deixar no card aqui as histórias aí do KPN em Salvador do Sul aí, como é que é um Sable Night, como é que é um hotel muito novo. Vou deixar isso aí, aqui hoje é o Shopping House aí, um lugarzinho muito bonito. Vou dar uma olhada aqui para a galera ver a área aqui. A gente está bem no centrão aqui de Salvador do Sul, né galera. Até eu cheguei e tinha deixado a viatura aqui assim, o rebocão, depois eu acabei deixando o lar por causa tem questão aí de, o pessoal falou que tem a amarelinho ali, o cordão amarelo, então aqui a pouco dá problema, né. Então, deixei lá, depois eu volto com ele aqui, depois da volta e sigo o baile, né. É bem, bem bonita a cidade galera, para quem não conhece aí, a cidade é muito bonita, cara, bem organizadinha aí. Poxa, o lugarzinho bem bonito também, né. Muito bonito mesmo, cara. Nós vamos mostrar lá, hoje na real nós estávamos tomando umas voadeiras aí do Power Play, né Joutinho. Vamos botar ali e girar de novo aí. E aí então, na passagem de São aí tomou bastante tempo, aí tomou quase, logo mais vamos começar a tocar. Mais o que? Mais dez minutinhos, Gurizada. É, só vamos concluir lá e já vamos indo para o palco. Gurizada, não sei onde isso vai ser. Provavelmente a Gurizada deve estar no Camarimzinho lá, acho. Ah, pois é, pois é. Pois é, pois é. Hoje eu vou subir um pouco depois da escada no finalzinho lá, mostrar um pouco lá dentro do ambiente lá. Vamos concluir lá o vídeo, né. É verdade. Mas ainda vamos trocar mais um papo aí, né. Não, bem, bem. Porque hoje o lugar aí está sensacional, galera. É a primeira vez aí, galera, que a gente está tocando aqui no Shop House, né. Então, e tem, batem bastante galera lá em cima. Pelo jeito é muito interessante. É, normalmente tem uma banda do nosso parceirão, né, que toca aí em Volte Meia, né. Como é a banda do Veto, né. É, um grande abraço pro Veto. Um grande abraço pro Veto aí, o pessoal do Baile de Boteco. É, o Veto que também até pouco tempo fazia parte do grupo cá pra nós aí também. Um grande abraço, um grande parceiro, um grande amigo nosso aí, né, Chico. É, isso aí, cara. Se encontrar aí na calada da noite, nas festinhas, né. Logo mais vai ter um giriguidô em cima, galera. É, amanhã também tem uma boa viagenzinha, né. Esse é o 1, né, Deus. Esse é o 1 para 3 do final de semana, né. Hoje a gente está em Salvador do Sul. Amanhã estaremos na cidade, ele gravata aí no Boteco 79 lá, né. Mais um lugar novo também. É, e outra, agora lembrando ali de cima, né, não tinha do local ali em cima, né. Eu não imaginava que era tão espaçoso, né. Até tem a parte da sacada que o pessoal fica aí. O pessoal pode ficar aí também. Ó, sensacional pra dar um rolé com a patroa aí. Comer um negocinho ali na sacadinha. Coisa linda, né, cara. É verdade. Muito bom mesmo o lugar aí. Muito bom, muito bom mesmo. Eu que nunca tinha vindo aqui nesse lugar, cara, recomendo, hein. Olha, o pessoal que não é da sítio aqui. Pessoal de Garibaldi, Barbosa, Bento, pessoal que acompanha nós aí. Ei, Jatinha, vamos subir ali e depois eu vou passar aqui muito, se você gostar mais aqui assim, né. Vamos lá no camarimzinho? Acho que sim, né. Passando pelo palco lá. Tem que ir lá pedir as águas também. É, eu vou subindo e depois eu vou lá no camarim, depois eu fecho lá sozinho, né. Vamos lá no passagem, bem rapidinho ali. Você não vai no camarim agora? Pode lá, não. Passar lá. Vai tranquilo. Eu vou lá então, velho. Vem acompanhando aí. Vamos subir junto agora? Sim, é. Vem acompanhando junto aí, né. Só tem que levar de botar umas carazinhas, né. Cara, é muito bonito aí, velho. É. Vou trocar a capa do meu aqui, tá uma sujeira aqui só, cara. Vou trocar a capa do negócio aqui, tá uma sujeira. Minha sujeira tá amarelada, né, velho? Eu tenho que botar um negócio aqui, velho. É, velho. Você vai no banheiro? Eu vou lá no... Eu vou lá atrás, mano. Só mostrar aqui o palco Pra vocês Ela não tá aí não Ó pessoal Então tem um camarimzinho Pra nós aí Primeira vez que conseguiu mostrar com os bastidores Do palco né Pra aproveitar aqui Tem um power play aí Tem um power play aí E A questão do Aquela peça lá Que nós estamos Testando aí né Pra conseguir ligar ali os fones de ouvido E tudo mais né E no momento assim Nas casas deixou assim Não dá pra tanto filmar dele Só que no caso ele ainda tá tocando o som né Então é É complicado O pessoal acabou desligando E ficou tudo ligado né Tem coisa aqui que faltou tirar ainda Colocar já do lado É A vida como é né galera Tudo acontecendo Só meio escuro aqui Coisa acontecendo aí né Um lugarzinho bem grande aí Tem essa peça aqui atrás Que ficou bem legal pra botar as coisas né Pra esperar e tal E E aguardar aí né Até o chão tocar Um lugarzinho pra ficar ali esperando né Se precisar ir no banheiro Alguma coisa aqui lá no outro lado né Então vale Compensa bem aqui O O O lugar aqui né Poucos lugares tem uma Claro Porque quando chove não funciona né Mas poucos lugares tem alguma coisa Por exemplo assim né Pra Pra gente não ter que ficar levando as coisas lá atrás Na copa Ou é longe não sei aonde Às vezes nem tem Tem que levar as coisas lá no Rorrebox Então tu imagina O cambrão ficou lá embaixo né Então tu tem que chegar lá embaixo Todo esse trajeto pra chegar lá E depois no final buscar de novo né Então Ele já Já fica aqui do ladinho né Terminado pra guardar e tal Nós já pedimos também Depois vai ter um lanche pra nós aí né Depois do show aí E E aí então fica bem Bem mais viável né O cara aqui quando chove não funciona né Estamos contando com o tempo bom né Mas já Já tendo essa opção aí Quando tem tempo bom Já ajuda muito Muito, 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 muito Um pouco a cozinha aí Ficou top hoje aí Ainda bem que tem a A caixinha aqui Nós testamos nova lá também né Tem aquela caixinha nova ali testando E Já ajuda bastante pra nós aí né É pessoal então Logo mais eu finalizando o vídeo aí já né Lembrando todos aí De se inscrever no canal Deixar o like pra fortalecer Compartilhar também Agradecer nossos patrocinadores aí da Da revieira né Então sempre aí Dando aquela força E Então eu sei que né O tempo colabore assim Com nós aí Torto direita né Porque quando pega tempo por um assim complica muito É mais a cidade de Londres Que o cara não conhece né Belezinha galera Então hoje Consegui filmar uma coisa bem Bem mais dentro aí né Da casa de show aí Bem nos bastidores né Então Fiquem ligados E quando possível Vem mais 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 Vídeo aí do Capeira Beleza Finalizando então aqui com Sudão do Capeira Valeu e Tchau 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 Tchau